Estamos de volta e em Araraquara, a Secretaria Municipal da Saúde está oferecendo testes sorológicos gratuitos de Covid-19 a taxistas, motoristas de aplicativos, trabalhadores de serviços de moto entrega e também mototaxistas. O procedimento gratuito é feito das 7h às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, com distribuição de 60 senhas. A testagem segue até o fim desta semana na Rua Expedicionários do Brasil, número 3098. Já aproveitando então, vamos direto para a cidade de Araraquara, é a macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube. Matheus, como está a movimentação aí hoje no Polo Covid-19? Boa tarde, André, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Houve movimentação muito tranquila nessa segunda-feira, uma das mais tranquilas que a gente registrou desde o início da pandemia. Você falou aí que Araraquara faz esses novos testes aí, tem novos locais para testagem. E além desse local aí, na Rua Expedicionários do Brasil, Araraquara também criou um novo local, dois novos locais na Praça Santa Cruz e também no Terminal de Integração para poder fazer esses testes. Além aqui, é lógico, da UPA da Vila Xavier, que testa esses pacientes com sintomas gripais. Aqui é testado 100% desses pacientes com casos suspeitos. E por aqui, já passaram mais de 27.800 pessoas na UPA da Vila Xavier procurando por atendimento. Lembrando que esse é o polo que atende os pacientes com sintomas gripais, como febre, coriza, e é o nosso termômetro da doença aqui na cidade. Além disso, no Hospital de Campanha, ficaram internados, desde o início da pandemia, mais de 390 pessoas. Araraquara, a gente já reafirmou aqui, vou reafirmar novamente, que Araraquara tem testado bastante. São mais de 34 mil testes em toda a cidade, desde o início da pandemia. E além disso, em uma semana, já foram realizados mais ou menos 2 mil testes. Então, a testagem é alta pelo número de habitantes aqui de Araraquara. A situação por aqui é muito tranquila. E Araraquara, que apresenta um dos melhores resultados em relação ao combate à pandemia da Covid-19 do estado de São Paulo. Então, a situação é tranquila, um movimento baixo aqui na UPA hoje. Situação que deixa a gente até um pouco alegre, né, André, de ver essa movimentação menor aqui no polo que atende os pacientes com sintomas gripais. Uma situação que tranquiliza bastante, não é mesmo, André? Com certeza, Matheus. Uma situação que traz uma tranquilidade para os moradores, mas apesar dessa situação mais tranquila, a Prefeitura confirmou novas mortes por aí, né? Lamentavelmente. Sim, sim, André. Lamentavelmente foram mais 3 óbitos confirmados nessa segunda-feira. É o dia com maior número de óbitos confirmados, né, em um dia apenas, né? Então, a situação em relação a esses óbitos preocupa um pouco, mas ainda assim a situação é muito tranquila em relação à prevenção aqui em Araraquara. Desses 3 óbitos, um paciente era de 58 anos com comorbidades, outra paciente, uma idosa de 82 anos, e o último caso era um paciente, um idoso de 95 anos. A Araraquara tinha 3 óbitos suspeitos, desses 3 que foram confirmados hoje, 2 eram desses casos suspeitos. Um era desse idoso de 95 anos que chegou ontem e foi internado em estado grave e ele não resistiu. A gente já deixa aqui também os nossos sentimentos a todas as famílias que perderam esses entes queridos para a Covid-19. Nesse momento, são 55 óbitos confirmados ao todo desde o início da pandemia, né, mortes pela Covid-19. Além disso, a Prefeitura confirma todos os dias o boletim epidemiológico, então hoje também eles já atualizaram esse boletim. Hoje são 53 internações, 53 pacientes internados em hospitais públicos e particulares aqui de Araraquara. Dessas 53 internações, 14 são em leitos de UTI e as outras 39 em enfermaria. A gente sempre reforça, é importante lembrar que Araraquara também interna os pacientes de outras cidades da região. Dessas outras cidades, são 8 pacientes internados nos hospitais públicos e particulares. Desses internados, 45 são moradores de Araraquara. Então, é uma situação muito tranquila porque, principalmente em relação aos leitos de UTI, já que Araraquara já registrou, já chegou a registrar no seu pico de internados em UTI, pelo menos 22 pacientes. Hoje, são 14 pacientes internados em UTI, então é uma situação muito tranquila. Além disso, a prefeitura confirmou mais 34 casos positivos de Covid-19, contabilizando neste momento 4.959 casos confirmados e o número de recuperados continua subindo diariamente. Nesse momento, são 4.670 pessoas recuperadas da doença por aqui, André. Matheus, o que a população não consegue entender, e os comerciantes, é se o cenário como você está narrando é de tranquilidade, Araraquara tem um dos melhores cenários do estado de São Paulo no combate à pandemia, por que a cidade não avançou para a fase verde? Isso trouxe uma certa preocupação? Foi um banho de água fria em todo mundo na sexta-feira? Com certeza, André. Apesar da prefeitura ter endurecido essa questão da flexibilização nos últimos dias, mesmo estando na fase amarela, os comerciantes esperavam, sim, um avanço de Araraquara para a fase verde. Então, foi, sim, um balde de água fria para toda a DRS de Araraquara, que engloba mais 16 cidades, algumas como São Carlos, como Matão. Então, foi, sim, um balde de água fria. Mas, ainda há uma esperança de que Araraquara avance para a fase verde aí na próxima flexibilização, porque a situação realmente é tranquila. Hoje foi o primeiro dia que teve três mortes, né? Ao todo, a gente deixa, lógico, os nossos sentimentos, mas foi a primeira vez que teve três dias. Então, a situação é muito tranquila na cidade em relação à pandemia, desde o início da pandemia, do coronavírus mesmo. Então, foi realmente um balde de água fria, André. É, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessas próximas atualizações. Muito obrigado, Matheus, pelas suas informações.